A Dulce caiu, bateu a cabeça e teve o edema cerebral leve. O quadro é estável, mas o edema precisa ser absorvido pelo corpo nas próximas 72 horas. Senão ela vai ter que passar por uma cirurgia. Não cirurgia não, Gabriel. E fora isso, uma menina disse que a minha mãe estava no colégio e ela foi procurar. E vocês duas, eu prefiro acreditar que não fizeram por mal. Só quis avisar que a Nicole tinha chegado, madre. Foi só uma brincadeira, é que ela foi a mãe da Dulce no comercial. Carinha de Anjo